O LIVRO DO JUSTOS CAPÍTULO 1 A CRIAÇÃO DE ADÃO E EVA E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus o homem à sua própria imagem. E Deus formou o homem da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma viva e dotada de discurso. E o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma companheira. E o Senhor fez cair um profundo sono sobre Adão, e ele dormia, e ele tirou uma de suas costelas, e ele construiu carne sobre ela, e formou-a, e trouxe-a para Adão. E Adão acordou de seu sono, e eis que uma mulher estava em pé diante dele. E ele disse, este é um osso dos meus ossos, e se chamará mulher, porque foi tomada do homem. E Adão a chamou de Eva, porque ela era mãe de todos os seres viventes. E Deus os abençoou, e chamou seus nomes Adão e Eva, e no dia em que ele os criou. E o Senhor Deus disse, sede fecundos, e multiplicai, e enchei a terra. E o Senhor Deus tomou o homem e a sua mulher, e ele os colocou no jardim do Éden para cuidar deles e mantê-los. E ele mandou-os e disse, de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que vocês dela comerem, certamente morrerão. E quando Deus os abençoou e lhes ordenou, ele se retirou da presença deles. E o homem e sua esposa moravam no jardim do Éden, de acordo com o comando que o Senhor lhes havia ordenado. E a serpente que Deus criou com eles na terra, veio a eles para incitá-los a transgredir o mandamento de Deus, que ele lhes havia ordenado. E a serpente seduziu e convenceu a mulher a comer da árvore do conhecimento. E a mulher ouviu a voz da serpente e ela transgrediu a palavra de Deus. E tomou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu. E ela deu também a seu marido e ele comeu. E Adão e sua mulher transgrediram o mandamento de Deus, que ele lhes ordenou. E Deus sabia disso. E sua ira se acendeu contra eles e ele os amaldiçoou. E Deus os expulsou naquele dia do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomados. E foram e habitaram no leste do jardim do Éden. E Adão conheceu sua esposa Eva e ela teve dois filhos e três filhas. E ela chamou o nome do primeiro filho Caim, dizendo, obtive um homem do Senhor. E o nome do outro ela chamou de Abel, dizendo, em vaidade viemos à terra e na vaidade devemos ser tomados a partir dela. E os meninos cresceram e Adão lhes deu posse na terra. Caim foi lavrador de terra e Abel pastor de ovelhas. E ao fim de alguns anos, ambos trouxeram uma oferta ao Senhor. E aproximando-se, o Senhor viu que Caim trouxeram o fruto da terra e Abel trouxeram o sacrifício dos melhores primogênitos do seu rebanho. E Deus atentou a oferta de Abel. E um fogo desceu do Senhor, do céu, e a consumiu. E de Caim e sua oferta o Senhor não se agradou. Ele não atentou, para ela, pois ele tinha trazido o fruto inferior da terra diante do Senhor. E Caim invejava seu irmão por conta disso, e ele procurava um pretexto para matá-lo. E algum tempo depois disso, Caim e Abel, seu irmão, foram um dia para o campo para fazer o seu trabalho. E eles estavam no campo, Caim lavrando e arando a terra, e Abel apacentando seu rebanho. E o rebanho passou para a parte que Caim tinha arado no solo. E Caim se encolerizou por conta disso. E Caim, aproximando-se de seu irmão Abel, em raiva, disse-lhe, o que há entre mim e ti, para que tu venhas apacentar o teu rebanho, para se alimentar da minha terra? E Abel respondeu ao seu irmão e disse, o que há entre mim e ti, para que comas da carne do meu rebanho? E te vistas com a sua lã? E agora, portanto, despe a lã das minhas ovelhas, que estás vestido, e recompensa-me pela carne que tu tens comido. E quando tiveres feito isso, então me retirarei da tua terra, como disseste. E Caim disse ao seu irmão Abel, certamente, se eu te matar neste dia, quem vai exigir o teu sangue de mim? E Abel respondeu a Caim, certamente Deus, que nos fez na terra, ele irá vingar a minha causa, e ele irá exigir o meu sangue de ti, se tu me matares, porque o Senhor é juiz e hábito. É ele quem vai recompensar cada um segundo as suas obras, e aos homens ípios, de acordo com a maldade que eles fizeram na terra. Agora, se tu me matares aqui, certamente Deus conhece teus segredos, e irá julgar-te segundo o mal que decidires fazer comigo nesta terra. E quando Caim ouviu as palavras que o irmão Abel havia dito, eis que a ira de Caim se acendeu contra seu irmão Abel. E por declarar isso, Caim, apressando-se, levantou-se, tomou parte do ferro de seu instrumento de lavoura, e feriu seu irmão. E o matou. E Caim derramou o sangue do seu irmão Abel sobre a terra, e o sangue de Abel caiu sobre a terra do seu rebanho. Em seguida, Caim se arrependeu de ter matado seu irmão, e foi chorou amarguradamente sobre ele. E Caim levantou-se e cavou um buraco no campo, em que ele colocou o corpo de seu irmão, e ele o fechou. E o Senhor sabia o que tinha feito a seu irmão. E apareceu a Caim e disse-lhe, Onde está Abel, teu irmão, que estava contigo? E Caim mentiu e disse, Eu não sei, eu sou guarda do meu irmão. E o Senhor disse-lhe, Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra onde mataste. Pois tu mataste teu irmão, e apressaste a esconderes, e nem ponderaste em teu coração, se eu não o veria. Mas por isso, por teres morto teu irmão, por nada, e porque ele falou justamente a ti, amaldiçoado sejas tu agora na terra, que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão, da tua mão, e onde tu o enterraste. E quando arares a terra, te faltarás o vigor como no início, e os espinhos e cardos serão o teu produto do chão, e serás vagabundo na terra até o dia de tua morte. E naquele tempo saiu Caim da presença do Senhor, a partir do local onde estava. E ele foi dirigindo, sem rumo certo, na terra, em direção ao leste do Éden. E ele e todos os que lhe pertenciam. E Caim conheceu sua mulher naqueles dias. E ela concebeu e deu a luz a um filho, e o chamou Enoque, seu nome. Dizendo, neste momento o Senhor começou a dar-lhe descanso e sossego na terra. E naquele tempo Caim também começou a construir uma cidade. E ele construiu a cidade, e a chamou de Enoque, de acordo com o nome de seu filho. Pois naqueles dias, o Senhor lhe tinha dado repouso sobre a terra, e ele havia se instalado como no início. Eirade nasceu a Enoque. Eirade gerou Meku-Mechu-Yael, E Meku-Yael gerou Meku-Zael.